Boa noite, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, que Deus abençoe a sua vida, mais um culto online, o meu pageve, o ministério evangélico, palavra que gera vida, ô glória a Deus, eu sou o pastor Cristiano Cigalas, que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor, boa noite, eu sou a pastora Jaqueline Cigalas, obrigado por você ter tirado um tempinho para estar aí conosco, que Deus venha te proteger, te iluminar, onde você estiver, seja na sua casa, onde você estiver, que você sinta o poder de Deus, a glória de Deus, que nada venha te atrapalhar, que nada venha tirar você do foco, que você preste atenção na palavra, que você não somente seja ouvinte, sim praticante, quero agradecer a Deus pela vida de cada um que está aqui conosco, pela nossa vida, por nós estarmos vivos, de pé, que Deus venha nos livrar de toda doença, de todo vírus, que Deus venha nos livrar de tudo que nos provém dele, Senhor, que todo espírito de facção, de divisão, de contenda, seja jogado por terra em nome de Jesus, fofoca, disse e me disse, seja jogado por terra em nome de Jesus, que somente a gente viva em Cristo e por Cristo, focando em Cristo, amém, amém, amém. Manifesta, Deus, a tua glória e o teu poder nesta noite, fala com a tua igreja, através da vida da tua serva, da pastora, através da minha vida, através, Senhor, das palavras de Deus que o Senhor deu a nós, manifesta o teu querer, Senhor, transforma, restaura, renova, revigora a vida, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, Senhor, manifesta que venha, Deus, o teu reino, que o teu reino seja exalado, que todo principado, toda potestade, todo príncipe neste mundo, e toda hoste da maldade caia por terra, seja mistronado neste momento, Deus, abre os céus nesta noite em Arraial do Cabo, abre os céus nesta noite neste lugar, abre os céus nesta noite, Senhor, neste culto online, nesta live, Senhor, e manifesta o teu querer e a tua glória, toma Arraial do Cabo nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, guarda o povo de Arraial do Cabo, guarda os teus neste lugar, Senhor, guarda a tua igreja neste lugar, Pai, toma o estado do Rio de Janeiro, a nação brasileira, as nações da terra, Senhor, Deus, em nome de Jesus, guarda, Senhor, livra, Senhor, de todo mal, ó Deus, em nome de Jesus, é o que nós oramos, Pai, já te agradecendo pelo que o Senhor está fazendo, já fez e vai fazer em nome de Jesus, amém, 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 aleluia, com glória a Deus, amém, amém. Quero agradecer a Deus por eu estar aqui agora de pé, podendo estar aqui, falar sobre ele, falar sobre a palavra, porque o dia hoje foi difícil, eu estou aqui, mas Deus sabe que eu só vim mesmo porque eu tenho que vir, eu tenho que fazer aquilo que Deus determina, eu tenho que ser obediente, e estou aqui, e que você venha entender a palavra, se você quiser abrir sua Bíblia, ou somente ouvir, como eu sempre falo, que não seja só ouvinte, mas sim praticante, eu estou no momento hoje, não estou bem, mas para a glória de Deus eu vou ficar bem, quero agradecer ao obreiro Ramon, por ele estar sempre ligando para mim, sabendo como é que eu estou, ele me liga todos os dias, e eu quando estou assim, não sei se ele está online agora, porque eu não sei se ele já chegou, não sei, mas não sei se ele está por aí, mas agradecer, porque ele está sempre me ligando, sabendo como é que eu estou, se preocupa, e Deus te abençoe Ramon, não sei se você está por aí, se você já chegou, ele já chegou pastor? Depois eu peço para ele olhar e agradecer pela vida dele, obrigado sempre, você é um amigo, amém? Eu vou ler e vou falar um pouco sobre Salmos, não, não é Salmos, perdão, Isaías 40, 31, Isaías 40, 31, amém? Isaías 40, 31, mas o que esperam no Senhor, renovam as suas forças. E assim Deus tem feito. Sobem com asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia! E assim Deus tem feito, meu Deus, quem espera no Senhor sempre alcança, porque o tempo é dele, o momento é dele, é ele que faz, é ele que manda. Que você tenha paciência, que você aprenda a esperar no Senhor, que você entenda e que você aprenda que você não pode passar a frente do Senhor, aprenda a esperar, porque é tudo no momento dele. Entendemos nesse versículo das escrituras, que sempre, como eu acabei de falar, devemos esperar pelo Senhor, porque é ele que faz, é ele que resolve o momento, a hora. Deus, às vezes, você está pedindo a Deus uma coisa, você tem orado, você tem pedido e Deus já está com tudo prontinho para te dar. Mas você ainda não recebeu, porque você quer, às vezes, passar e fazer coisas na frente dele. Então, você não está preparado ou preparada para receber, ele já está prontinho, porque Deus, ele cumpre aquilo que ele nos promete. Ele é fiel, aleluia! O que é esperar no Senhor? Esperar no Senhor requer de nós uma verdadeira fé. Esperar no Senhor é quando a gente crê nele, como eu sempre falo, sem questionamento, sem murmuração, e entender que ele é fiel para cumprir, aleluia! Nele, as nossas forças são renovadas. Eu estou aqui pela misericórdia do Senhor, pelo que eu falei, as minhas forças são renovadas através dele, porque esperar no Senhor é assim. Esperar em Deus, às vezes, esperar em Deus, às vezes, nos leva para o fogo, meu Deus! Aleluia! E, mesmo assim, nunca podemos deixar de confiar nele. Aprenda a esperar no Senhor. É através das dificuldades, é através das nossas dificuldades, que ele nos trará a vitória. Eu sempre falo isso. Aleluia! A abonância. Ele nos trará a vitória, a abonância, através da nossa espera, porque, através da nossa espera, a gente está dizendo para Deus que a gente confia nele. Se a gente espera no Senhor, é porque a gente deposita toda a nossa fé nele. Quando você nasceu, eu nasci, o pastor, quando nós nascemos, nós ficamos nove meses dentro da barriga da sua mãe, fazendo o quê? Esperando para a gente nascer. Quando a gente nasce antes do tempo, a gente nasce prematuro. Aí, eu já falei uma vez, eu já falei até isso no culto aqui, eu não sei se alguém lembra, a gente tem que ir para uma, acho que incubadora, né? Você tem que ficar um tempo, porque você saiu fora do tempo. Então, a mãe espera nove meses para o bebê nascer, porque ela sabe que o bebê vai nascer, está ali dentro, gerando uma vida, porque é o tempo de Deus. Não poderia a mulher engravidar e o bebê nascer ou não? Você tem um tempo raro de nove meses. Deus te dá nove meses para você se preparar, para você preparar tudo para quando ele chegar, está tudo preparado assim. Deus faz na nossa vida. Quando Deus nos promete uma coisa, Ele fica nos preparando para quando chegar o momento certo e a hora certa, a gente receber. Aleluia! A gente espera para ter um filho, a gente espera nove meses. E como eu falei, quando Ele chega antes, tem que ainda ficar um tempo para poder Ele ser da maneira que Deus quer e na hora que Deus quer. Então, Deus te prometeu algo, aprenda a esperar. Aprenda a esperar, porque Ele está fazendo da maneira dEle. Aleluia! Meu Deus! Esperar no Senhor é saber que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu, como eu falei, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Deus, Ele é sempre fiel. Aleluia! Meu Deus! Então, essa passagem diz que corremos, nós vamos correr, andar, caminhar e a gente não vai ficar afundigados, porque nós estamos esperando no Senhor. Quando a gente espera no Senhor, a gente não fica assim. Como diz aqui, está dizendo aqui no versículo. Mas o que espera no Senhor renova suas forças. Aleluia! Sobe com asas como águas. Correm, não se cansam. Caminham e não se afatigam. Porque a gente caminha sem desespero. Não importa o quanto você é forte. Você se acha forte, mas não adianta você tomar a frente de Deus. Porque você não é mais forte do que Deus. Não adianta. Você se acha independente, corajoso, não adianta tomar a frente de Deus. Não vai ser nada feito sem a direção dEle. Aleluia! Às vezes paramos de tentar, né? Mas a gente tem que sempre tentar. Não parar. Porque se está demorando, como eu sempre falo, Deus está caprichando. Aleluia! Entendemos que tentar e tentar sem Deus não adianta. Você pode tentar mil vezes, dois mil vezes, três mil vezes. E você não vai conseguir se você passar a frente de Deus. Tem que ir aprender a esperar no Senhor. Quanto mais tempo passa, e principalmente para nós, né? Para nós que somos cristãos, mais a gente entende que nada pode ser feito sem Ele. Que nada pode acontecer se a gente passar a frente dEle. Meu Deus! Tudo é no tempo dEle, como eu sempre falo. É Ele que determina. Aleluia! Nós só encontramos a promessa esperando no Senhor, como eu acabei de falar. Você só encontra a sua promessa, você só consegue aquilo que você quer se você esperar nele. Não adianta você passar a frente com ele. Eu estou repetindo o que está escrito aqui nas escrituras. Deus, às vezes, te promete que você vai passar para um outro lado. E tem um lago ali na frente. E dentro daquele lago, existem bichos, vamos botar assim, ou jacaré, crocodilo. Você sabe que se você cair naquele lago, Ele vai te morder. Mas, Deus te prometeu que Ele vai fazer uma ponte. E por cima dessa ponte, você vai passar e você vai alcançar o outro lado. Mas você vai ter que esperar essa ponte ser feita. Se você não esperar o agir de Deus, para Ele construir essa ponte, para você passar para o outro lado, o que vai acontecer? Você vai tentar se achar um super-homem. Não porque eu sou, porque Deus vai me ajudar, porque eu vou fazer, passando à frente de Deus. Vai passar pelo lago. E aí? O que pode acontecer? O jacaré pode te morder, o crocodilo pode te morder, porque você não soube esperar o tempo de Deus. Porque se Ele te prometeu que Ele vai fazer uma ponte, e você vai chegar do outro lado, é porque vai ser cumprida. Assim são as promessas do Senhor. Quando Ele diz para você, você sabe que você tem uma promessa na sua vida, espere no tempo dEle. Porque na hora certa, no momento certo, Ele vai te dar. Aleluia, meu Deus do céu. Então, espere no tempo de Deus. Muitos cristãos estão falidos, derrotados, porque não soube esperar aquilo que Deus prometeu e foi para o mundo. Foi para o mundo, está desacreditado, não quer mais saber de Deus, não quer mais saber de igreja. Porque não soube esperar. Porque não soube confiar em Deus. Porque a partir do momento que a gente espera, porque Deus está vendo, se a gente está esperando, sem murmurar, esperando, 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 é porque vai ser cumprido. Aquilo que Ele nos promete. Então, a sua fé é testada desse jeito. Aleluia, meu Deus do céu. Deus quer que você não perca a sua esperança. Aleluia. Mesmo passando pelo fogo, não deixe de orar, de buscar. Eu sempre falo isso. Faça jejum. Faça jejum. Não perca a sua esperança no Senhor. Porque Ele faz tudo o que Ele disse e prometeu a você, a mim, a nós. Ele é Deus. Ele é Deus. E Ele é fiel. Aleluia. Meu Deus. No versículo, no versículo que eu acabei de ler para você, Isaías 40, 31, acabei de ler para vocês, eu já falei duas vezes. Vou falar de novo. Olha só. Mas o que esperam no Senhor renova suas forças. Sobe com asas como águias. Corres não cansam o caminho e não fadigam. Por que que muitas pessoas se cansam e ficam do jeito que ficam? Porque não sabem esperar. Aí começam a achar que Deus não está fazendo, que Deus não está agindo, se questionando. Não porque Deus não vai fazer mais, porque está demorando, porque cadê o que Deus prometeu. Se continuar assim, você não vai alcançar nunca a promessa de Deus. Porque você pode se achar independente, como eu falei, corajoso. Você pode se achar um bam, bam, bam. Você pode se achar a tal, a mulher de Deus, aquela que faz tudo e acontece. Mas se você passar à frente de Deus e fizer da sua maneira, sem saber esperar, não vai dar certo. Tudo tem que ser no tempo dele e esperar por ele, meu Deus. Começaremos a voar como águia, esperando o Senhor. Aleluia. Nós vamos caminhar e não vamos descansar. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós não vamos nos afaticar. Aleluia. Porque a gente está esperando nele. Aprenda a esperar. Não pense que você, meu Deus, pode receber as coisas da sua maneira. As coisas não são da maneira que você quer, e sim como Deus quer. Então, aprenda a esperar. Aleluia. Espere com o fim nele sempre. Nada é resolvido se você não esperar o tempo dele. Não existe, eu vou dar um jeitinho dali, eu vou dar um jeitinho daqui. Com Deus não tem esse negócio de jeitinho, não. Não, porque eu vou dar um jeitinho assim, eu vou dar um jeitinho ali, não. Com Deus não tem isso, não. O Deus é aquele que faz as coisas certas. Não é com o jeitinho dali, não é com o jeitinho daqui. É orando, é buscando, é jejuando, é esperando por Ele. É esperando no Senhor. É difícil, é. Eu também passo por um monte de coisas que são difíceis demais. Mas eu estou aqui, para a honra e glória do Senhor, falando de Deus, falando para vocês. Estou no culto junto com o meu marido, aqui, vim, estou de pé. Nada é fácil para ninguém, mas se a gente não esperar no Senhor, o que seremos de nós? O que será de nós se a gente não esperar nele e não confiar nele? Aleluia. Então, espere e sempre confie. Aleluia. Então, a gente tem que se submeter a Deus. A gente não tem que se achar nariz em pé. A gente não tem que se achar melhor que lá. A gente tem que se submeter a Deus. Daniel, ele podia ter enfrentado os leões, né? Se achando que ele era o cara, mas não, ele orou. Deus ouviu as orações dele. Deus foi e mandou um anjo. Como eu acabei de falar. E as orações dele foram ouvidas. Ele saiu de dentro daquela corda imensa. Ele saiu de lá sem um arranhão. Por quê? Porque ele soube espirar. Ele podia ter pulado em cima dos leões, né? Mas não. Ele ficou ali, ele orou. E Deus fez aquilo que foi e que tinha que ser feito. E ele saiu dali de dentro imensa. Mas aí Deus podia não ter deixado ele entrar na cova. E aí, eu te pergunto. Por que Deus permitiu que ele entrasse na cova? Ele entrou na cova, né? Os leões vieram para pegar o Daniel. Ele podia não ter entrado. Podia não ter acontecido nada disso. Mas como que o rei ia saber quem era Deus na vida de Daniel? Eu já falei isso aqui e vou repetir. Muitas das vezes as coisas são permitidas para Deus mostrar, para Deus vir na sua vida, para Deus mostrar para aqueles que não acreditam no Deus que você serve, não acredita no que Deus tem na sua vida, para eles entenderem e acreditarem. Então, o rei só foi ver quem era Deus na vida de Daniel. Por quê? Porque ele chegou lá e Daniel estava vivo. E ele saiu de lá e o rei viu quem era Deus e quem era Daniel. Então, às vezes você se pergunta, por que o Senhor permitiu que acontecesse isso? Por que está acontecendo isso na minha vida? E lá na frente você vai entender. Tudo de Deus tem um propósito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O nosso Pai vê e sabe da nossa necessidade. Não precisa você se desesperar. Ele sabe da minha necessidade. Ele sabe o que eu passo. Ele sabe o que eu preciso. Ele sabe... E ele vê quando eu choro. Ele sabe das minhas necessidades quando eu estou triste. Então, não precisa eu estar falando para um, falando para outro. Chamando fulano, chamando ciclano para estar falando a minha vida. Não, porque Deus sabe. Nós temos nossos líderes, né? Como vocês têm, meus filhos, nossos filhos, nossas filhas que estão ali também nos ouvindo. Deus te dá pastor, te dá uma liderança para você conversar, para você se abrir. Não sair falando para todo mundo se você está triste, se você está chorando, se você está magoado. Porque Deus sabe das suas necessidades. Ele está te vendo o tempo todo. Então, confia e espere nele sempre. Porque ele é fiel para cumprir, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nunca passe à frente de Deus. Nunca passe à frente daquele que te prometeu. Aleluia. E para terminar, eu vou deixar para vocês em Salmo 62, 5. Para terminar. Salmo 62, 5. Salmo 62, 5. Somente Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Porque ele vem a minha esperança. Fique com esse Salmo. Eu vou repetir. Somente Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Porque dele vem a minha esperança. O que seria de nós sem Deus? O que seria de nós sem a nossa esperança? O que seria de nós sem nossas orações? E o que seria de Deus, né? Se a gente não espera nele? O que seria dele perante olhar e ver quem somos nós? Deus, ele é Deus. Fazendo ou não fazendo? Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Mas se você esperar, e se ele prometeu, ele é fiel, ele vai cumprir. Somente espere. Não passe à frente de Deus, amém? Fique com essa palavra no seu coração, na sua mente. Eu vou agradecer a Deus a minha rica oportunidade. Como vocês. Que Deus os abençoe, amém? Amém. Os que esperam do Senhor renovarão suas forças. Hoje é noite de renovar forças. E para renovar forças, Deus trabalha de dentro para fora. Com glória a Deus. Aleluia. Como é que está a tua vida? A tua caminhada? Como é que está a tua história? Aleluia. Abra a sua Bíblia. No livro de Romanos, capítulo de número 7. Romanos, capítulo de número 7. Romanos 7. Aleluia. Romanos, capítulo de número 7. Diz assim. Romanos 7, verso 14. Em diante, diz assim. Paulo está escrevendo a igreja que está em Roma. E Paulo começa dizendo o verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Ô glória. Mas eu sou carnal. Vendido sobre o pecado. Paulo está dizendo assim. A lei é espiritual. Mas eu, eu sou carnal. Vendido sobre o pecado. E ele vai... Por quê? Por que que Paulo está dizendo isso? Ele vai explicar no 15. Porque o que faço, não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Paulo está dizendo assim. A lei é espiritual. Mas eu sou carnal. E pelo preço do pecado. Por que isso, Paulo? Porque o que eu quero fazer, eu não faço. Mas o que eu não quero fazer, eu faço. O que eu preciso fazer e o que é bom fazer, eu não faço. Mas o que me aborrece, eu faço. Preste atenção. E se eu faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora, já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Paulo está explicando a sua natureza humana. Ele está dizendo que muitas vezes ele queria agir de uma forma. Ele sabia como agir de uma forma, mas ele agia da maneira errada. Porque ele estava na mente dele, no seu corpo, na sua vida, agindo de maneira automática. Paulo está dizendo assim. Eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não faço. Eu sei que coisas me aborrecem, mas é justamente isso que me aborrece que eu faço. Por quê? Porque não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim. O pecado que habita em mim. Verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Olha o que Paulo está dizendo. Na minha carne, na minha natureza humana, não existe nada de bem, nada de bom. Por isso, Jesus Cristo, quando veio à terra, enquanto homem, por isso Jesus Cristo homem, é aquele a quem nós devemos ter o exemplo de seguir, porque ele se fez homem para mostrar para nós que como homens, enquanto na carne nós podemos vencer, enquanto na carne nós podemos ser mais do que vencedores, enquanto na carne, através da mente de Cristo, através da renovação do entendimento, através da metanoia nossa, em Cristo Jesus nós conseguimos vencer. Então, Cristo, quando um jovem rico chega para ele e diz assim, Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus sabia que estava numa natureza humana, que estava vestindo um corpo carnal, e que num corpo de carne habitava a natureza do pecado. E por isso, esse corpo na carne, nada de bom havia. E Jesus, então, vai explicar para ele por que você me chama de bom. Bom é somente meu pai que está nos céus. Ou seja, enquanto na natureza carnal, enquanto na carne, na minha carne, não habita nada de bom, e nem de bem, diz Paulo. E Jesus fala sobre isso com o jovem rico. Eu não sou bom. Enquanto eu estiver aqui, por que você me chama de bom? Bom, meu pai que está no céu. Ou seja, a natureza espiritual, ela é boa, mas a natureza carnal, ela é inclinada para o pecado. A natureza carnal, ela é má. Nada habita de bom na nossa natureza carnal. Oh, glória a Deus. Graças e paz. Nossa diaconisa Marcelo, nosso diácono Patrick, a diaconisa Mara, a diaconisa Ana Carla, a Maria Socorro, a Ana Canelas, glória a Deus, a Maria Guiá, a adoradora Lívia, a Tereza Cristina, ao João Araújo, que está se recuperando aí, que Deus abençoe sua vida. Oh, glória. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ou seja, na minha natureza carnal, na minha carne, não habita nada de bom. Então não diga, não, eu sou bom, eu sou não. Nem eu, nem você somos bons. Enquanto na nossa natureza carnal, nada de bem habita em nós. É o que Paulo está dizendo. Botei a Bíblia aqui para poder segurar, porque essa aqui precisa me fechar. Verso 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Olha o que Paulo está dizendo. Eu sei que eu preciso fazer o bem e eu quero fazer o bem. Mas eu não faço o bem que eu quero, mas eu consigo fazer o mal que eu não quero. Por quê? Porque ele está tendo uma luta, uma batalha dentro dele, entre a natureza carnal e a natureza espiritual. Entre a natureza humana e a natureza espiritual de Paulo. Preste atenção nisso, no que Paulo está dizendo. Ou seja, Paulo tinha na mente o que era certo de fazer, mas no inconsciente, no subconsciente, na mente de Paulo, ela fazia as coisas no modo automático, de acordo com o que a natureza e com o que os velhos hábitos de Paulo o comandavam. Você está conseguindo entender isso? Nós somos guiados pela nossa emoção. Nós não somos guiados pela nossa razão. Nós não somos seres racionais, nós somos seres emocionais. Enquanto passamos essa experiência terrena, que vai nos tornar e vai colocar Cristo, a mente de Cristo sobre nós, para que nós assumamos a nossa verdadeira identidade. Seres espirituais. Enquanto o ser espiritual, enquanto a luz, enquanto o Cristo não dominar, enquanto o Cristo não for o centro na minha, na tua vida, a nossa natureza carnal, emocional, ela vai nos controlar. E ainda que a gente saiba o que é certo fazer, a gente faz o errado. Por quê? Porque o que é inconsciente, subconsciente na nossa mente, é mais forte do que o que é consciente. Nós já falamos sobre isso. Eu sou glória a Deus, graças e paz, nossa amada Thelma Gomes e nossas irmãs Janizete. Você está entendendo o que Deus está falando? É por isso que muita gente sabe que precisa fazer o bem, mas não consegue fazer. Porque dentro da sua natureza, na sua mente, no seu inconsciente, aquele hábito, aquele temperamento, aquele tipo de caráter, aquele traço já está traçado. O que Paulo está explicando aqui, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. Paulo sabia o que era bem e sabia o que era mal. Ei, amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Saber o que é bem e saber o que é mal, saber o que é bom, saber o que é mal, saber o que é certo e saber o que é errado, não significa nada. O que vai dizer se nós estamos em Cristo ou não, é se o mal que nós não podemos fazer, nós não fazemos. E se o bem que nós precisamos fazer, nós fazemos. Ou seja, se nós vencemos a nossa natureza humana, a nossa natureza carnal, e vivemos a nossa natureza, a nossa identidade real, espiritual. É o que Paulo estava tendo. Esse conflito entre a natureza carnal e a natureza espiritual. Ele vai dizer entre a carne e o espírito. Entre o meu eu interior e o meu eu espiritual. Oh glória, Deus aleluia. Verso 20. Olha, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu. De novo, Paulo está dizendo, mas o pecado que habita em mim. Paulo está dizendo que dentro dele, olha meu Deus do céu. Olha Paulo mostrando a sua natureza humana. E como tem gente por aí, perdão da palavra, mas como tem gente por aí arrotando santidade. Como tem gente por aí dizendo que é santarrão. Cuidado com quem vive dizendo que é santo, com quem vive dizendo que é santarrão. Cuidado com quem arrota santidade. Porque quem arrota santidade é porque está comendo e escondendo o pecado. Paulo está dizendo assim, eu sei o bem que eu preciso fazer. Eu quero fazer, mas eu não consigo. Por quê? O pecado que habita em mim. A minha mente carnal não permite que eu faça o bem. Mas ela me conduz a fazer o mal que eu não quero fazer. Oh glória a Deus, aleluia. Graças e paz, Verônica, Jaqueline. Que Deus abençoe sua vida. Oh aleluia. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite. Ei, preste atenção. Assuma a sua identidade. Oh glória a Deus. Assuma as suas ações. Tome consciência dos seus atos. Deus, aleluia. Não adianta você saber o que é bem. Não adianta você saber o que é mal. Não adianta você saber o que é bom. Não adianta você saber o que é mal. Não adianta você saber o que é certo. Não adianta você saber o que é errado. Se o que é certo você não faz. E se o que é errado você continua fazendo. Porque a sua mente inconsciente, a sua mente subconsciente está te conduzindo automaticamente. Esse é o problema de Paulo. Paulo está vivendo uma guerra entre a carne, a alma, a natureza carnal A mente subconsciente, mente e carne Mente e corpo, uma coisa só Ô glória a Deus, aleluia Se a mente vai bem, o corpo vai bem Se a mente vai mal, o corpo vai mal E o corpo dá sinal de quando a mente não está bem Ô aleluia, nós vamos chegar nesse ponto aí Preste atenção, verso 21 de Romanos capítulo 7 Acho então, esta lei em mim Que quando quero fazer o bem, o mal está em mim O mal está comigo, ô glória a Deus Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei Daquilo Paulo está dizendo, enquanto o homem interior Enquanto o homem espiritual, eu tenho prazer na lei de Deus Ô aleluia, glória a Deus Mas vejo nos meus membros outra lei Ele está dizendo assim, mas na minha carne Na minha alma, na minha mente Existe uma outra lei No meu espírito existe a lei de Deus Eu tenho prazer nela Mas na minha carne, na minha alma, na minha mente Existe uma outra lei Graças e paz, bispo Elisete Que Deus abençoe em sua vida Paulo está numa contradição De corpo e espírito De mente e espírito Porque mente e corpo é uma coisa só A gente vai enxergar onde Deus quer falar Ô aleluia Mas vejo nos meus membros outra lei Que habita, que trabalha contra a lei Do meu entendimento Ô glória a Deus E me prende debaixo da lei do pecado Que está nos meus membros Ô aleluia Paulo está dizendo assim Eu vejo no meu corpo Na minha carne Uma outra lei Que não é a lei que está no meu entendimento A lei que está na minha mente Romanos A Jesus capítulo 12 Verso de número 2 Diz assim Não vos conformeis com este mundo Mas transformai-vos Pela renovação do vosso entendimento Para que? Para que você possa conhecer a boa Perfeita e agradável vontade de Deus Ô aleluia Se a tua mente não for a mente de Cristo Se a mente de Cristo não for a tua mente Não tem como a tua mente ser renovada Ou seja Vai habitar uma lei do teu entendimento Mas na tua alma Na teu corpo Ô Jesus Vai habitar outra lei Que vai trabalhar contra essa lei Ô aleluia De Deus sobre a tua vida Ô glória a Deus Aleluia E aí O bem que você sabe que precisa fazer Você não consegue Mas o mal que você sabe que não pode Você faz É o que Paulo está dizendo Ô glória a Deus Paulo vai dizer assim Miserável homem que eu sou Quem me livrará do corpo da morte Ô glória a Deus Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor Assim que eu mesmo Com o entendimento Sirvo a lei de Deus Ô meu Deus Ô glória a Deus Com o meu entendimento Renovado Eu sirvo a lei de Deus Mas Com a minha carne A lei Do pecado Ô glória a Deus Aleluia Ô aleluia Verso capítulo 8 Portanto Agora nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo Jesus Que não andam segundo a Carne Mas segundo o Espírito Porque a lei do Espírito de vida Em Cristo Jesus Me livrou da lei do pecado E da morte Ô glória a Deus Aleluia Paulo está vivendo um dilema Paulo está vivendo uma Contradição Graça e paz Pastora Miscilena Miscilena? Eu não sei Eu entendi Miscilena Saturnino É isso? É Santurino Santurino Ô glória a Deus Saturnino 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 Ô glória a Deus Deus abençoe a sua vida Você está entendendo o que Deus está dizendo? Nós vivemos essa batalha entre mente e corpo e espírito Mente e corpo são a mesma coisa Agora vamos entender porque que mente e corpo são a mesma coisa Mente e corpo eles independem e evoluem juntos Assim como uma célula nervosa Ela produz novos pensamentos Novos pensamentos produzem células nervosas Ou seja A Bíblia vai dizer no livro de Salmos Que assim como eu penso que eu sou Assim eu realmente sou Assim como eu penso na minha alma Ou seja, na minha mente No meu corpo Como eu sou Assim eu realmente sou Ou seja Se eu penso que eu sou um fracassado Eu sou um fracassado Se eu penso que eu sou um vitorioso Eu sou vitorioso Se eu penso que eu sou ninguém Eu sou um ninguém Se eu penso que eu sou um alguém Eu sou um ninguém Conforme a minha mente pensa que eu sou Ela vai transformar isso Em movimento e ação pro meu corpo E o meu corpo vai reagir Ao comando da minha mente Por isso mente e corpo São um só Vamos lá Meu Deus do céu A vida Aleluia Os pensamentos nossos Amados Eles não são seres Eles são processos Não são coisas Mas movimentos Ou seja O processo de pensar O nosso pensamento A nossa mente emocional Ela vai gerar um sentimento Esse sentimento vai gerar Uma imagem Uma figura Ou vai gerar uma emoção Um sentimento E isso vai me conduzir Isso vai me fazer com que eu me mova Ou seja Pensamentos geram emoções Preste bem atenção A nossa mente Ela não entende palavras A nossa mente Glória a Deus Pastora Selma Missionária Aleluia Glória a Deus Deus abençoe a sua vida Aleluia A minha mente Ela não capta Palavras A minha mente Quando eu falo a palavra Cadeira Ela não vem as letras C, A, D, E, I, R, A Não Ela vem a figura De uma cadeira Quando eu falo televisão A minha mente Vem a imagem De uma televisão Ela não vem a palavra T, E, L, E V, I, S, A T, U, O Não, ela não vem Ela vem a I, M, A Ou seja A minha e a tua mente Ela guarda Imagem E essa imagem Está associada A uma palavra Mas quando ela não guarda Essa imagem Ela guarda Uma forte emoção Um forte trauma E isso vai movimentar O meu corpo Glória a Deus Emoção em latim Significa E Mover Ou seja Em Movimento Em Ação Ou seja Algo que está Em curso Algo que está Acontecendo A forma como as coisas externas Entram para dentro de mim Eu vou reagir De uma certa forma Cada um Reage de uma certa forma A uma determinada realidade A realidade Ela é subjetiva A minha realidade Não é a sua A realidade da pastora A Jaqueline Minha esposa Não é a minha realidade Por que? Nós fomos criados De formas diferentes Nós temos concepções diferentes Nós temos Traumas diferentes Nós temos Filtros diferentes Nós temos Pensamentos cognitivos Diferentes Ou seja Isso faz com que a realidade Para ela seja uma E a realidade Para mim seja outra Ou seja Ela é Subjetiva E Paulo está entrando Dentro desse contexto Aqui E diz Eu sei qual é o bem Mas eu não consigo fazer Por que? Porque a minha mente Está trabalhada Para automático Para agir daquela Forma E para quebrar isso Eu preciso Renovar o meu Entendimento Eu preciso Transformar Pela renovação Do meu Entendimento O Cristo Uma metanoia Ou seja O que que é isso? É olhar Para o pecador E amar O pecador Mas abominar A prática Que ele comete Que o leva A pecar Oh glória a Deus Aleluia É olhar Para o pecador E não apontar O dedo Para ele É estender a mão Para que ele se levante Essa é a metanoia Do evangelho Essa é a mudança Do comportamento Do evangelho De Cristo Essa é a mudança Genuína Do evangelho É não julgar Quem errou Porque Não só a pessoa Errou Mas eu também Sou passível De erro A Bíblia diz Aquele que está de pé Coit-se para que não caia E Paulo está falando Sobre isso Em Romanos 7 Ele está dizendo assim Existe uma luta Que milita Entre a minha carne Mente Entre o meu corpo Mente E o meu espírito E essa luta Muitas vezes Eu sei o que eu preciso fazer Mas eu não consigo fazer Porque o mal Que está dentro de mim As vezes é mais forte Do que o bem Que eu preciso fazer Oh glória a Deus E a Bíblia diz Que aquele que pode Fazer o bem Oh glória E não faz Comete pecado Oh aleluia Quantas vezes Eu e você Não agimos da mesma forma Que Paulo Porém nós não temos A maturidade Para assumir Que nós erramos Quantas vezes Eu e você Sabemos o que é Para fazer Mas não temos A maturidade De dizer que nós Não fizemos Porque o mal Que habita em nós O pecado Que habita em nós A concupiscência Exatamente Desorganizada Sem tratamento E sem transformação Que Cristo ainda Não entrou Não permite fazer E a gente Se esconde Num mar De superioridade E começa A julgar Os atos De todos Mas não olha Para o nosso próprio Ato Oh aleluia Por isso Jesus vai dizer Como é que você Pode olhar Para o cisco No olho do teu irmão Se tem um argueiro Uma trave no seu Primeiro você Tira a trave do seu Para depois você Olhar para o cisco No olho do seu irmão Para você poder Tirar com clareza O que Deus está dizendo É o seguinte Para você olhar Para o pecado Da vida de alguém Para você Você precisa olhar Para o seu E assumir primeiro Os seus erros Porque eu não posso Mudar a tua vida Você não pode mudar A vida do teu marido Você não pode mudar A vida da tua esposa Você não pode mudar A vida do teu filho Nem da tua filha Mas você pode ser Canal de bênção Para que eles sejam Transformados Quando? Quando você mudar A sua vida Aleluia Não adianta insistir Para que o outro Mude Se você não muda Não adianta Querer que o outro Faça O que você Pretende Ou acha Que ele precisa fazer Porque ele não vai fazer Enquanto você não Assumir a sua parcela De responsabilidade Experimenta fazer isso Deixa de fazer algo Que incomoda O teu parceiro O teu filho A tua filha No teu trabalho Em algum lugar Para ver se As pessoas Não vão começar A notar Que você deixou A fazer algo E vão passar A agir de forma Diferente com você Oh glória a Deus O que o Paulo Está dizendo é Eu sei que eu preciso Fazer o bem Mas eu não consigo Oh glória a Deus Olha a natureza Humana de Paulo Olha a humanidade De Paulo Aleluia Aleluia A santidade Ela é demonstrada Ela é manifesta Na nossa natureza humana Hum Jesus amado Oh glória a Deus Aleluia Graça e paz Ao Silene Carneiro Que Deus abençoe Sua vida Está entendendo O que Deus está dizendo A santidade Não é manifesta Quando nós somos Seres espirituais Não A santidade Ela precisa ser manifesta Na nossa humanidade Oh glória a Deus É na nossa demonstração De sermos humanos Falhos Pecadores Erramos Como Paulo erra Paulo está dizendo Eu quero Mas eu não consigo Eu sei que eu preciso Fazer Mas eu não faço Porque habita Uma natureza de pecado Em mim E essa natureza De pecado Precisa ser Vencida Oh glória a Deus Aleluia Entender Preste bem atenção Deixa eu dobrar aqui Toda vez que a gente Vai cuidar de uma plantação A gente cria Um fungicida O que é isso? Um remédio Para matar as pragas Da plantação Esses remédios São feitos Da própria Praga Quando eu crio Um Antiveneno Um soro Antiofítico Por exemplo Uma picada de cobra Esse soro Ele é feito Do veneno da cobra Aleluia Oh glória a Deus Aleluia Da mesma forma A cura E a doença Elas estão ligadas Elas O fungicida Com as pragas O veneno Com o antídoto Oh glória a Deus A doença Com a cura Elas partem Do mesmo lugar Elas trilham O mesmo caminho Elas têm O mesmo Neurotransmissor Elas vão Para o mesmo Destino Porém Os objetivos São diferentes Um é matar E o outro É dar vida Eu preciso saber Dosar Aquilo que eu estou Exalando De dentro De mim Aquilo que a minha mente Está construindo Para prejudicar Ou para trazer Vida ao meu Corpo Por isso a sabedoria Milenar Há muito tempo Ela vai dizer Que mente São Corpo São Porque mente Corpo São um só Se a minha mente Está doente O meu corpo Vai adoecer O antagonismo Das coisas Ele está dentro De nós Dor E prazer Tem gente Que caminha E sente prazer Na dor Mas o prazer É muito maior Do que a dor Porque se acostumou A precisa Sentir dor Aquelas pessoas Que a gente diz assim Fulano pra caminhar É igual carro velho Tem que empurrar Pra pegar no tranco Já conhece gente assim Que precisa empurrar Precisa levar a pancada Pra andar pra frente Aí a vida Vai sempre cutucando Porque a mente dele Está trabalhada Nesse propósito De tomar pancada Pra andar pra frente Ele só sai do lugar Quando ele apanha Enquanto tiver pra ele Na zona de conforto Ele continua parado No lugarzinho dele Ou no lugarzinho dela Mas quando ele toma Uma pancada Ele dá um passo Ele sobe um degrau Ele alcança Um nível maior Mas só quando ele apanha Por quê? Ele vai buscar O prazer Na verdade O que ele quer Não é sentir dor O que ele quer É fugir da dor E quando a dor vem Ele dá um passo Pra frente Em busca do prazer Porque na verdade O que ele precisa É buscar O prazer É buscar A alegria Da mesma forma O amor E o ódio Da mesma forma A tristeza E a alegria Da mesma forma Nós vamos ter A emoção E a razão Se bem que toda A razão Está baseada Numa emoção Emoção É algo externo Emovere É algo que está Em curso Em acontecimento Mas essa emoção Pode gerar Um sentimento E gerar Uma paixão Paixão Vem do grego Emoção Vem do latim Paixão Vem do grego É pater Ou patos Que significa Doença É paixão No grego Significa Doença O que é isso? Algo que te paralisa Algo que te domina Algo que te conduz Algo que te leva Oh glória Deus Aleluia O que a doença faz? Ela me para Ela me paralisa Ela me conduz A viver Naquele estado Triste Solitário Dolorido Estar apaixonado É estar É permitir Ser conduzido Por aquilo que te Hum Jesus amado Por aquilo que te Domina Oh aleluia 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 Ele é bem do pastor Antônio Cirilo Eu quero me apaixonar Por você Se apaixonar Por Cristo O que é isso? É permitir Que Cristo Me domine Oh Jesus Amado Porque aquilo que me domina Me conduz Oh aleluia Então se é para você Ressignificar Se é para você Trabalhar as suas emoções E deixar que elas Virem um sentimento Deixe esse sentimento Ser paixão Por Cristo Deixe esse sentimento Ser paixão Pelo evangelho Oh glória a Deus Porque quando a paixão Por Cristo Pelo evangelho Estiver impregnada Em você Quando ela tomar Conta de todo O seu eu interior Você não mais Faz a sua Vontade Oh aleluia Olha o que que Paulo vai dizer Ah meu Deus do céu Abre aí Ah glória a Deus Abre Colossenses Oh aleluia Oh glória Colossenses Ah meu Deus Cadê Colossenses Colossenses 1 9 e 10 Olha o que que Paulo vai dizer Lembra do que que Paulo está dizendo lá O bem que eu quero fazer Eu não faço Mas o mal que eu não quero Eu faço Existe uma luta Entre a minha mente Corpo E o meu espírito Oh glória a Deus Mas eu sei que a lei É espiritual Mas o que habita em mim Oh glória a Deus Aleluia Dentro de mim No meu eu interior Eu tenho prazer Na lei espiritual Eu tenho prazer Na palavra Eu tenho prazer Eu tenho alegria Nela Mas o que trabalha Dentro de mim É contrário A essa lei espiritual Oh meu Deus do céu E aí Paulo vai dizer Lá em Colossenses 1 verso 9 Por esta razão Nós também Desde o dia Em que ouvimos Não cessamos De orar por vós E de pedir Que sejais cheios Do conhecimento Da sua vontade Em toda sabedoria É inteligência espiritual Oh aleluia Enquanto tem um monte de gente Ah meu Deus do céu Tentando trabalhar a emoção De forma humana Deus diz que primeiro Eu conquisto Inteligência espiritual Pra depois ela me ensinar A trabalhar a minha inteligência Emocional Oh glória a Deus Deus aleluia Paulo Ah meu Deus Paulo vai dizer Ah Paulo vai dizer sim Combati o bom Combate Encerrei a cara Oh Jesus E guardei a fé Oh glória a Deus Paulo passou Por uma sequência De processos E o processo dói Oh aleluia Paulo muitas vezes Queria fazer o bem Mas fazia o mal Mas ele lutou Contra essa natureza Ele lutou Contra esse Contra essa Dominação Contra essa emoção Contra esse sentimento Contra essa paixão Interna E Paulo então Resolveu Se apaixonar Por Cristo Glória a Deus 1 Coríntios 12 6 Ele vai dizer Porque vós Tendes a mente De Cristo Não tem como Ter inteligência Inteligência espiritual Sem ter a mente De Cristo Oh aleluia E pra ter a mente De Cristo Eu preciso abrir mão Da minha mente Pra ter a mente De Cristo Eu preciso abrir mão Da minha vontade Pra ter a mente De Cristo Eu preciso abrir mão Do meu querer Oh glória a Deus Aleluia Meu Deus do céu Aleluia Meu Deus Eu vou terminar Aleluia O medicamento Cura Mas a natureza Faz bem Nosso corpo E a mente É a natureza Por isso É tão importante A mente Quem controla Sua própria mente Controla O seu próprio corpo Quem controla Suas emoções Controla O seu corpo Nosso corpo É uma carruagem Aleluia Oh glória a Deus E o nosso eu Em Cristo Jesus A nossa mente Em Cristo A mente de Cristo Em nós É o condutor Porém as nossas emoções Os nossos pensamentos São as rédeas E as nossas emoções E sentimentos São os cavalos Mas eu não entendi Eu vou te explicar O nosso corpo É a carruagem A carruagem Ela precisa ser conduzida Por um condutor Quem é o condutor? Cristo A mente de Cristo É em nós Quando o nosso eu interior E o eu de Cristo For um só Aleluia Nós não vamos ser Puxados Nós não vamos deixar A rédea frouxa Ou rédea Repesada Para que puxe O cavalo Para que ele vá devagar Ou para que solte O cavalo E ele vá correndo O que é isso? Eu não entendi Pastor Quando o Cristo Tomar conta Da carruagem Do corpo A mente Tomar conta Do corpo Os nossos pensamentos Eles vão andar Na rédea de Cristo Sobretudo O que pensar E pensar Nas coisas Que são do alto Por isso O nosso corpo É uma carruagem Mas o nosso eu interior Mente Em Cristo Jesus É o condutor O glória a Deus E as rédeas São os nossos pensamentos Quando nós começamos A pensar Nas coisas do alto Nós deixamos de andar Segundo as coisas Terrenas E as nossas emoções E sentimentos São os cavalos Cavalo Que Pensamento Que não controla A emoção Mente Que não controla O emocional Que age Pela emoção Conforme Paulo Estava falando Acaba calindo Em desgraça Paulo estava dizendo Assim O bem que eu quero fazer Eu não faço Mas o mal Que eu não quero Esse faço E faço bem Você está entendendo O que Deus está dizendo Para mim Para você Nessa noite? Deus está dizendo Para mim Assim Para você Olha só Você precisa me entregar A sua mente Porque quando eu dominar A sua mente Quando você for Apaixonado Por mim E paixão Em grego É doença Doença É algo que paralisa Algo que te domina Algo que te conduz Ou seja Quando Cristo for Quando eu for Apaixonado Por Cristo Ele me domina E ele me dominando Ele domina Os meus pensamentos E ele dominando Os meus pensamentos E a minha mente Ele domina O meu corpo Então eu não faço Mais a minha vontade Eu faço a vontade De Deus Oh glória A Deus Aleluia Vamos aqui Para terminar Deus quer que você Se apaixone Por Cristo Nessa noite Para que Cristo Possa dominar A sua vida Deus quer que você Entregue a sua vida A sua mente Para Cristo Nessa noite Que você tenha A mente de Cristo Nessa noite Para que todo o seu corpo Toda a sua mente Todo o seu pensamento Ele vá de encontro Para Cristo Presta atenção Quando nós estamos Em trânsito Dirigindo Qual é O pensamento E o sentimento Que a maioria Tem num trânsito Primeiro Ansiedade Raiva Cólera Estresse Porque está No trânsito No trânsito Engarrafado Muita buzina Para ir para cá A gente acaba Ficando estressado Com raiva Não é assim Ansioso Pessoas nem esperam O sinal O sinal nem abriu Mas já tem gente Buzinando atrás de você Aí você Do lado de cá Você Na frente Você está no sinal O sinal nem abriu A pessoa atrás O sinal está abrindo E a pessoa já está Buzinando O que você faz? Você vai com o carro Mais devagar Para fazer pirraça Para aquela pessoa Continuar buzinando Atrás Como que você Estou na frente Estou no controle Ou então você Afasta o carro Para poder chamar A atenção Está buzinando O sinal nem abriu Porque é trânsito Da ansiedade Da estresse Só que Se eu trabalhar A minha mente Ressignificar Os meus pensamentos Com relação Aquele que está Buzinando atrás Ah, ele está Buzinando atrás Ele tem um motivo Para buzinar atrás E se eu colocar Na minha mente Que o motivo Ele está levando Alguém para o hospital Ou ele está Passando mal E precisa chegar No hospital Eu não vou me preocupar Mais com a buzina De trás Porque a minha mente Vai passar a entender Que todo mundo Que buzina para mim Com o sinal Antes do sinal abrir Quando o sinal está abrindo É porque ele precisa Chegar rápido Em algum lugar Então eu não vou mais Me estressar Você está entendendo Como é que é É simples você Trabalhar a sua mente Você precisa querer Trabalhar a sua mente Aleluia Ou seja Medo Nojo Tem gente que tem medo De barata E mascara isso No nojo Não é medo Não é nojo Não é medo De barata Medo de cobra Minha sogra A mãe da pastora Ela tinha Pavor De cobra Até cobra De brinquedo A gente uma vez Pegou uma cobra De brinquedo E jogou perto dela Quase que ela não Ela tinha pânico De cobra Pavor De cobra Medo Tem gente que tem medo Tem gente que tem medo De cachorro Isso gera Fobia Tem gente que tem medo De aranha Aracnofobia E por aí vai O medo Ele vai gerar Uma fobia E o medo Vai me paralisar O medo Ele faz de mim Duas coisas Ou ele me paralisa Ou ele me faz Querer enfrentar aquilo Para sair logo Daquela situação Aleluia Aleluia Toda paixão Toda emoção Está relacionada Com dor E prazer O medo Às vezes Ele pode trazer Prazer Mas ele pode Causar dor Eu preciso saber Dosar Isso O que Deus Está dizendo Para nós Hoje É que com a mente De Cristo Inteligência espiritual Nós vamos aprender A dosar As nossas emoções Ou seja O que difere Um remédio De um veneno Remédio E veneno Ambos saíram Do mesmo lugar Eles têm O mesmo O mesmo destino Mas o objetivo É diferente O veneno mata E o remédio cura O que vai fazer Diferença É a dosagem Que eu vou Tomar Aleluia Se eu tomo Medicamento De forma exagerada Eu posso morrer Se eu tomo Um veneno De forma pequena Talvez eu não morra Você está entendendo O que Deus está dizendo? A forma Com que eu vou Me relacionar Com essa emoção Internamente Ela pode gerar Vida Ou gerar morte A forma Com que eu Penso Sobre mim A minha alma A minha mente Pensa de mim Assim eu realmente Vou ser Aleluia A emoção É como um fogo O que Paulo está dizendo Aqui é como um fogo E o fogo Ele pode destruir Ou gerar energia Quem define É quem está No fogo Agora Para terminar Eu quero só dizer Isso aqui Por que que mente E corpo Andam juntos E Paulo está falando Sobre isso Que havia uma batalha Porque existem Doença Chamada doença Psicosomática E o corpo Ele vai explicar Isso Como assim? O corpo Explica E o corpo Avisa Que algo Não está bem Internamente Aonde? Na minha mente Nos meus pensamentos Nas minhas emoções E ele vai Psicosomatizar Isso para o corpo Na minha alma Uma doença De ânima De psique Psicosomática Por glória a Deus Aleluia Então preste atenção Pessoas que tem medo Graças e paz Da vida Que Deus abençoe Sua vida Pessoas que tem medo Compulsivo O que que o medo Pode trazer É pior Que as emoções Ele pode trazer Síndrome do pânico Mas o medo Também pode gerar Timidez Você sabia que a pessoa Às vezes não fala Em público Porque ela tem medo Porque o medo Gerou uma timidez Ela tem medo Da aglomeração Ela tem medo Do público Que ela não consegue Falar O medo Gera inibição Gera fobia De altura De barata De aranha Gera estresse Joratoque Transtorno obsessivo Compulsivo Ansiedade Impotência Tanto no homem Quanto para a mulher Tristeza Depressão Diferenças De humor Uma hora está rindo Outra hora está brigando Ninguém sabe Ela tem que acordar De manhã E olhar Como é que essa pessoa Acordou de manhã E você olha para ela E fica parada Olhando E espera a primeira reação Para saber se o humor Dela vai estar bem Ou se vai estar ruim Para saber se você pode Brincar ou não Com ela Porque a tristeza Gera esse Transtorno de humor Gera apatia A pessoa Quando está triste Ela é apática Ela não toma Conhecimento de nada Ela se isola Gera transtorno bipolar Porque se eu tenho Um transtorno de humor Eu vou ter um transtorno bipolar Uma hora eu vou ser Uma pessoa extremamente Extrovertida E outra hora Eu vou ser uma pessoa Extremamente introvertida Mas o problema Não está no meu corpo Está psicossomatizado É uma emoção Que gerou um sentimento E esse sentimento Gerou uma paixão E essa paixão Está me paralisando E a Bíblia diz Que Cristo é Alegria Ou seja Onde há tristeza Onde há alegria Entra A tristeza precisa Ir embora Oh glória a Deus Ódio Cólera Ira Rancor Raiva Inveja Mágoa Gera mal estar Momentâneo Já viu essas pessoas Que tem mal estar Momentâneo De repente Elas estão muito bem De repente Você olha Para elas Estão Desfalecendo Com mal estar Momentâneo Isso pode ser Algo emocional Pode ser algo De ódio De cólera De ira De rancor De raiva De inveja Ou alguma mágoa Interna Nela Que no determinado Momento da conversa No determinado Local que ela chegou Gera aquele bloqueio E ela tem um mal estar Momentâneo Depois ela melhora Isso pode ser emocional Como isso também pode ser Espiritual Ela pode sentir o peso Negativo daquele lugar E se sentir mal Presta atenção no que Deus Está falando Isso gera Úlcera gástrica Gera câncer Gastrite Ou seja O ódio A cólera A ira Não tratado O rancor A raiva A inveja A mágoa Ela vai gerar Doenças Que vão se psicosomatizar No corpo O corpo está avisando Que existe um problema No meu sistema límbico No meu mente inconsciente O que Paulo está dizendo É justamente isso Havia um conflito Entre mente e corpo Dele E espírito Mente e corpo Um só E espírito Que ele não conseguia Fazer aquilo Que o espírito Determinava para fazer E ele fazia aquilo Que o corpo Que ele estava No automático Porque ele precisava Quebrar esses padrões Já estou terminando Ansiedade Aleluia Ansiedade Ela pode aumentar Os sintomas Da TPM Uma pessoa Que é ansiosa Demais Ela aumenta Os sintomas Da TPM Ela pode ter Desmaios Na crise De TPM Ou na crise Da Como é que eu vou Menstrual Ela pode ter Desmaios Por quê? Porque ela é uma pessoa Extremamente Ansiosa E ansiedade Demais Ela aumenta O processo Da TPM Ela tem Transtorno De humor Uma hora Ela está bem Outra hora Ela não está bem Uma hora Ela está leve Outra hora Ela está triste Uma hora Ela está feliz Outra hora Ela não está E a gente nunca Sabe como essa pessoa Está porque ela é uma pessoa Extremamente Ansiosa A ansiedade Ela está de transtorno De humor Agrava O sintoma Ela tem TPM Aleluia Ela aumenta o estresse Causa toque Dá transtorno De estresse Pós-traumática Lá no PTSD Ventiligo Já vi pessoas Que tem vitiligo Ventiligo Pode ser de causa Emocional Uma doença Psicosomática São pessoas Que estão Extremamente Ansiosas A ansiedade Ela transfere Isso para o corpo E o corpo Está dando um sinal Algo não está bem Dentro do seu Emocional Dentro da sua mente Você precisa Tratar Vitiligo Alergias Alergias Na pele Bruxismo Insônia Para homens Ejaculação Precoce Aleluia Fibromialgia Enxaqueca Tensão muscular Tudo isso Tudo isso é vítima Tudo isso é causado Por uma pessoa Extremamente Ansiosa Doenças Do trato Excretor Como Infecção Urinária Cistite Essas coisas Do trato Excretor Do trato Do sistema Urinário Elas também Vêm da ansiedade Uma pessoa Extremamente Ansiosa Ela vai acabar Gerando isso O que a ansiedade Faz? A ansiedade Faz com que a pessoa Não consiga esperar O tempo certo Que a pastora Pregou aqui de Deus O tempo certo De Deus E aí quando eu tenho Uma pessoa Com cistite O que é a cistite? A cistite A urina Não consegue ficar Na bexiga E essa pessoa Vai urinar Direto A urina Desceu Ela urina Ela urina Desceu Ela urina Desceu Ela urina Por que? Ela não consegue Esperar O tempo de Encher Ela não consegue Esperar Isso está dentro Do emocional Ou seja Para tratar Essa Quando eu trato A ansiedade Muitas vezes Eu curo a cistite Eu curo a infecção urinária Eu curo a fibromialgia O que Deus está falando É que a tua mente Com Cristo A mente de Cristo Em você Ela vai trazer O sozo de Deus A salvação de Deus E a salvação É tornar São Corpo Alma Mente E Espírito O que Paulo está dizendo Existe uma luta Entre a minha mente Corpo E o meu Espírito Mas em Colossenses Ele vai dizer assim Eu oro Para que vocês tenham Como eu tive Inteligência Espiritual Ao Aleluia Glória a Deus Para vencer A angústia Uma pessoa Extremamente Angustiada Magoada Aquela pessoa Que vive triste Geralmente Ela pode Ser levada Para o mundo Das drogas Do alcoolismo Da prostituição Da depressão Ela vai tentar Suprir as necessidades Dela De uma angústia De uma dor Causada De um trauma Emocional Assim Paulo está falando Sobre isso Deus A Bíblia Fala sobre isso A Bíblia O tempo inteiro Ela fala sobre Essas coisas Amado E nós não estamos Apercebidos Sobre isso Nós não estamos De fato Vendo isso E nós estamos Tratando o espiritual Como algo Isolado Mas o espiritual É apenas o topo Do restante Espiritual Está lá no topo Quando eu trato o espiritual Eu venho tratando Todo o restante De cima para baixo Glória a Deus Aleluia Quando Cristo entra Ele muda As minhas crenças Ele muda Os meus valores Aleluia Tem gente que acha Que mudando de ambiente Vai melhorar Glória a Deus Graças e paz O Leroy Ramon Tem gente que acha Que mudando de ambiente Vai melhorar Ou seja Se eu sair dessa casa E for para outra Vai ficar melhor Não Mas ele vai passar um tempo Nessa casa nova E vai ficar muito bem Mas depois as coisas Vão continuar Porque não é o ambiente É as crenças Os valores internos As crenças limitantes As emoções negativas Dentro dele Ou seja Para onde ele for Ele vai carregar Aquilo Porque ele está Dentro da mente E não está No ambiente Mas quando eu tenho Inteligência espiritual Quando Cristo entra Quando a luz entra Quando eu me apaixono Por Cristo Aleluia Glória a Deus E Cristo me domina Ele começa a controlar Minha emoção Me ensinar a controlar Minha emoção Me dá inteligência Emocional E aí eu controlo As minhas crenças limitantes Eu controlo As minhas emoções negativas Eu deixo de ter Eu deixo de ter esta luta Entre a minha mente Corpo E o meu espírito Eu passo a fazer Somente a vontade Do Pai Foi o que Paulo fez Foi o que Paulo Disse Aleluia Já estou crucificado Com Cristo Agora vivo Não mais eu Mas Cristo Vive em mim Paulo entendeu Que enquanto ele estivesse vivo Ele ia ter uma luta Dentro dele Entre mente Corpo E espírito E ele nunca conseguiria Viver o sobrenatural De Deus Então o que ele fez? Eu me crucifico Com Cristo Eu entrego a minha mente O meu corpo A minha alma O meu espírito Para Cristo E ele me conduz E aí eu venço Todas as batalhas Aliás Oh glória a Deus Aleluia Que Deus abençoe a sua vida Aleluia O Patrick está dizendo aqui Que ele tem nojo de barata Tem medo Ele está dizendo que tem nojo É medo Também acho que é medo É medo Eu também tenho nojo de morcego Cadê o Patrick? Vai dizer o que ali? Patrick eu tenho nojo de morcego É medo É medo A gente pegou o nojo Porque é mais bonito Falar que tem nojo Do que tem medo Porque a gente não quer Assumir a nossa fraqueza Oh glória a Deus Eu tenho medo de morcego Aleluia Deus precisa tratar disso Esse dia a gente chegou De um culto Não foi, irmão? Não foi? Minha esposa virou Falou assim A pastora virou Falou assim Nossa, irmão Olha o tamanho do morcego ali Parece um urubu Um ano de noite Eu falei Não faz isso não Não fala no morcego não Eu fui procurar Um local iluminado Para ver se o morcego Não vinha para perto de mim Até abrir o portão Daqui de casa Não tem medo Amém, irmãs? Faça como Paulo Mostre a sua humanidade Porque a santidade Ela é manifestada Através da nossa humanidade Oh glória a Deus Nós não vamos manifestar Santidade Depois que morremos Nós precisamos manifestá-la Em vida Dentro desse corpo Dentro dessa carne Corruptível Oh aleluia Nós seremos transformados Num corpo de glória Mas então nós precisamos Ver nesse corpo Aleluia João Isete está rindo Está rindo? Está rindo, João? Está rindo, João? Eu tenho medo de morcego Está rindo? Olha, pode ser cobra Pode ser o que for Mas se for um morcego Se disser para mim Pastor, um morcego Está rindo? Ele vem pela esquerda Eu vou pela direita Ali ele está dizendo Que tem nojo de lagartixa É medo, é medo Eu tenho horror de lagartixa É medo, é medo Eu olho para uma na parede Parece que eu estou vendo jacaré Porque eu tenho horror Pavor Jesus Então, ou seja Nós transferimos isso E se nós continuarmos com isso Esse medo vai nos paralisar Mas você tem medo de morcego? Tem Horror Horror Mas se eu tiver que entrar Num lugar que tem morcego Eu vou ter que entrar Teve um dia que nós estamos Fazendo oração num lugar Nós passamos por um corredor Porque tinha Marbarata Marbarata O Patrick estava com a gente? Estava, não estava? Acho que estava Não lembro Não lembro O Patrick passava olhando para a parede Eu não lembro se a gente estava Eu acho que estava Não estava, Patrick? Desde ali Ali está dizendo É medo mesmo Porque eu preciso enfrentar o meu medo Cristo não nos deu um espírito de medo Mas sim de ousar E eu preciso transformar esse medo em algo positivo Ramon disse que tem medo de rato Também tenho Ramon Tenho favor de rato Horror a rato Ramon, você imagina o morcego O rato anda no chão Eu posso pisar nele Mas o miserável do morcego É o rato com asa Ele voa Eu também tenho medo de morcego Também tenho Eu tenho medo de tudo Desses bichos Todos os bichos Eu tenho medo Ah, meu filho, por exemplo Meu filho, por exemplo Ele vai tomar banho Ele molha o banheiro todo Do lado de fora Por quê? O banheiro de aqui de casa De vez em quando aparece lacraia E ele tem medo de lacraia Mas tudo aquilo que eu tenho medo Eu atraio Eu tomo banho E raramente eu encontro uma lacraia Mas meu filho, toda vez que ele vai tomar banho Tem uma lacraia no banheiro A Aline disse que se uma largartixa cair em cima dela Ela morre Agora a gente já sabe Quando a gente for fazer o gabinete com ela A gente leva um monte e joga em cima dela Isso aí, a gente já sabe Vou botar no saquinho a largartixa Para a Aline A barata para a Patrick E os ratinhos para Ramon Quantas vezes a lacraia subiu na sua perna no banheiro? Ah, não me lembro Nenhum Acho que não Na minha e na de Nícolas Vários Vários Por quê? Porque ele tem medo E como ele tem medo, ele atrai isso Aquilo que a gente tem medo A forma com que a gente pensa A gente atrai Isso já é uma outra pregação Isso é um mundo Aleluia Vamos às orações Dessa noite Amém? 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 Tá melhor, amor? Aleluia Mais ou menos Eu falo para o pastor Eu falo para o pastor Eu falo para o Nícolas Eu falo assim Ramon me ligando Quer ver? Pode olhar no celular Ele quer saber como eu estou Não falo? É você sempre me ligando Obrigado, filho Você é um amigo Que a resposta venha do Senhor Aleluia Amém Amém Amor Lima Pela missionária Cristiane E pela pastora Jac Por mim também Obrigado Amém Muito obrigada, Ramon Obrigada Jesus te ama E nós também Amém? Senhor Deus Meu Pai Nós colocamos Neste momento Todos esses pedidos De oração Senhor Em Suas mãos Que o Senhor Venha fazer a sua obra Em seu lado Deus Nos proteja Deus Mentira de nós Tudo que não provém de Ti Deus Traga a cura Deus Traga a libertação Para aqueles que precisam Traga o Senhor Seja em qualquer área Financeira Enfermidade Deus Nós colocamos Todos esses pedidos Em Suas mãos Senhor Proteja a família Do Felipe Deus Proteja eles Deus Nesses exames Deus Nós colocamos eles Na palma Das Suas mãos Senhor Proteja Que ilumine Deus Me proteja Deus Eu retire tudo Que provém de Ti Da minha vida Deus Ó meu Pai amado Meu Pai querido Obrigado por eu estar de pé Que o Senhor Venha me renovar Todos os dias A minha Minha força Do meu marido Da minha família Que o Senhor Venha nos restaurar Todos os dias Que todas as vezes Que eu sinto algo O Senhor me renova Cada dia Mais e mais O Senhor me levanta E me renova Obrigada Deus Obrigada Jesus Aleluia A missionária cristiana Nós colocamos ela Em Suas mãos Também Senhor Proteja Seja em qualquer área Deus Que o Senhor Também venha me proteger Assim como Ramon Pediu Deus De todos os maus Em nome de Jesus Nós colocamos Todos esses pedidos De oração Em Suas mãos Senhor Todos e todos Os pedidos De orações Que o Senhor Venha fazer A sua obra Deus O seu milagre Desde já Nós já Agradecemos Em nome de Jesus Amém Amém Aleluia Aleluia Graças e paz A todos Boa noite Deus abençoe Fiquem todos Na paz Do Senhor Com Deus Amém Aleluia Glória a Deus Aleluia Alguém Oh glória a Deus Aleluia Eu não falo Seja